A paróquia Santa Cândida, aqui na Zona Sul da capital paulista, se prepara para o início das festividades da Padroeira. O repórter Flávio Rogério está no local e tem as informações ao vivo. Bom dia, Flávio. Isso mesmo, Sidney. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. No dia 20 de setembro, a igreja celebra Santa Cândida, mas as festividades nessa paróquia dedicada a ela já começam no final de semana. Eu estou aqui com o Padre Anderson Marçal, da Comunidade Canção Nova, que é paroco nesta igreja, e vai conversar com a gente sobre a programação. Bom dia, Padre. Como será a festa neste ano? Na verdade, a festa será durante todo este mês de setembro. Nós estamos vivendo todos os dias um momento de espiritualidade com Santa Cândida. Ela é protetora das famílias e dos doentes. Mas neste final de semana, a Canção Nova fará aqui, neste sábado, dia 16, um evento, um cairós, um clamando por milagres. E nós iniciaremos um trido de preparação ao dia da Santa Cândida, como você já disse, que é no dia 20. Então, no domingo 17, nós teremos a presença de Dom Odilo Pedro Scherer, nosso cardeal arcebispo, Dom Carlos Lema Garcia. Na segunda-feira, dia 19, dia 18, às 19h30, nós teremos a presença do Padre João Galberto, que aqui foi também vigário durante muito tempo. E na terça-feira, dia 19, nós teremos a presença do Padre Jorge Bernardes, que foi paroco aqui durante 12 anos. E no dia 20, 19h30, a Santa Missa. E logo depois, nós sairemos em procissão com a imagem de Santa Cândida pelas ruas do nosso bairro. Assim, Padre, e neste final de semana, também tem quermesse e também o almoço napolitano, né? Isso, teremos o almoço napolitano. Santa Cândida era de Nápoles. Então, nada melhor do que celebrar Santa Cândida com a boa massa. Então, nós teremos um rodízio de massas para que nós possamos, assim, celebrar a italiana Santa Cândida. Padre Anderson, muito obrigado. Lembrando que a paróquia Santa Cândida fica aqui na Avenida Doutor Ricardo Jaffé, 769, no bairro do Ipiranga. A reportagem completa com a história de Santa Cândida, você acompanha às 15h para 7h da noite, no jornal Canção Nova Notícias. De volta aos estúdios, Sidney. Obrigado, Flávio. Está feito o convite aí. Obrigado também ao Padre Anderson Marçal. Obrigado, Flávio.